Tem vacilação, não é que põe o kit, acelera e sobe a marcha Pensa o botão de partida, dois escapamentos, sarra quebrada Vale lotado, André Mendes soltou a batida e bateu tipo soco Copo de bebida, um red para as meninas, um gelinho de água de coco Sexo oposto, se atrapalha no baile, deixa fluir Um carro solta a batida, outro vende a bebida, são de hoje assim Bagulha de graça, você está vendo? Tô de estilo socado, casal da cromada, top do momento Ela de ornete dourada, sem retrovisor, com o cabelo ao vento Tem um cavalo de pau, coloquei a mão pra fora pra mostrar a dedela Ela jogou, foi no grau e deu uma raspada, desci na ladeira Pensa que o seu posto se atrapalha no baile, deixa fluir Um carro solta a batida, outro vende a bebida, são Jorge, é assim Um carro solta a batida, outro vende a bebida, são Jorge, é assim Um carro solta a batida, outro vende a bebida, são Jorge, é assim André Bendis, o cara de São Paulo mano, quando cê falha que nasceu o cara falou assim Esse vai ser da putaria mano, não teve jeito mano, não teve jeito Caralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim Tem vacilação, não é que põe o kit, acelera e sobe a mais Aperta o botão de partida, dois escapamentos, sarra quebrada Vale lotada, tremendo, soltou a batida e bateu tipo soco Copo de bebida, um é tipo as meninas, um gelinho de água do poço É que o seu posto se atrapalha, estaria no baile, deixa fluir Um carro solta a batida, outro vende a bebida, são Jorge, é assim Bagulha de graça, você está vendo? Tô de estilo socado, casal da cromada, top do momento Ela de ornete dourada, sem retrovisor, com o cabelo ao vento Tem um cavalo de pau, coloquei a mão pra fora pra mostrar a dedeira Ela chamou fogo no grau e deu uma raspada, desceu na ladeira É que o seu posto se atrapalha, estaria no baile, deixa fluir Um carro solta a batida, outro vende a bebida, são Jorge, é assim Um carro solta a batida, outro vende a bebida, são Jorge, é assim Um carro solta a batida, outro vende a bebida, são Jorge, é assim André Bengues, o cara de São Paulo, mano Quando seu moleque nasceu, o cara falou assim Esse vai ser da putaria, mano Não teve jeito, mano, não teve jeito Um carro solta a batida, outro vende a bebida, são Jorge, é assim Um carro solta a batida, outro vende a bebida, é assim